Oi gente, tudo bem? Gente, esse vídeo é um vídeo assim que eu estou ansiosa para gravar porque eu estou ansiosa para sentir esses cheiros aqui. Eu recebi uma caixinha que eu fiquei bem surpresa porque eu nunca recebi nenhum perfume da Avon. A Avon nunca me deu nada. Eu amo a Avon, tenho muitos perfumes da marca, falo muito da marca, mas eles nunca me notaram. Eis que chega para mim uma caixa com perfume da Avon, meu amor. Para quem falou que a Natura comprou a Avon, estou muito feliz que a Natura comprou a Avon. Natura, muito obrigada, que agora que você comprou a Avon, eu recebo o perfume da Avon. Nunca achei que isso fosse acontecer na minha vida, mas ganhei uma caixinha com o perfume da Avon. Estou muito feliz, meu primeiro recebido da Avon, meu amor. É o Love You Connected. Olha, gente. Sim, aí um bilhetinho aqui. Vamos ver o que está falando, espera aí. Buma Service, esperamos que esteja tudo bem por aí. Você está recebendo em primeira mão a nova fragrância Love You Connected. Um perfume floral adocicado, já gostei, frutal, que te convida a sentir a felicidade instantânea de estar conectada com o seu amor, mesmo de longe. Esse perfume foi criado para surpreender e trazer alegria, assim como uma mensagem inesperada de amor. Ai, que legal, é tipo, por conta do dia dos namorados, sei lá. Será? Não sei. Que tal descobrir... É por isso Connected, sei lá, é porque a pessoa namora pela internet. Estou tentando entender. Que tal descobrir mais sobre a pirâmide olfativa desse super lançamento? Topo, fecha os olhos e sinto conforto. Ah, peraí, que aí eu quero fechar os olhos mesmo e sentir aqui junto com vocês. Vamos lá. Vem com o celofonezinho, nananã. Ai, estou muito feliz com o meu primeiro recebido da Avon. Gente, ele é lindo, a cor dele é meio pêssego, assim. Olha, muito bonito. Coração, olha, muito lindo. Eu já tive o Love You tradicional. Mas depois eu vi que eles lançaram outro. Tem um roxinho também, mas eu não tenho. Calma. Hum, já gostei. Nossa, é bem antacicado, tá? Hum, chega a salivar. Fecha os olhos e sinto conforto de um abraço genuíno Com a combinação emocionante do óleo de tangerina Um aroma frutado e cintilante com tons florais Combinados com o limão e a pera suculenta Que captura instantaneamente o inexpressável Uau, estava inspirado quem escreveu isso aqui, hein? Quase uma carta de amor, gente, muito bom. Vou passar no braço? Aqui no braço. A gente consegue sentir melhor. Muito bom, muito bom. A saída é bem frutada, doce. Tá, as notas de corpo e as notas de coração. Sinta o calor expressivo por um tesouro olfativo, um buquê floral. Do delicado e majestoso óleo essencial de rosa. Não consigo não salivar, eu estou sentindo muito o adocicado. A rainha das flores, símbolo da feminilidade e sofisticação. Texturizado pelas facetas amadeiradas do encantador Orris. Gente, que perfume bom. Fundo, não me lembra nenhum importado. É bem único mesmo. Desculpa, eu sinto e salivo, mas é um doce bem frutado, tá? Eu quase não sinto as flores, assim, que diz ter no perfume. Fundo. Termine a viagem no tempo até que os braços de quem você ama, com o algodão, notas de âmba e com a cremosidade do sândalo. Cremosidade, dá para você sentir nitidamente uma cremosidade. Da Nova Caledônia, que promove felicidade e relaxamento. Que legal. Essa nota preciosa é construída com óleo de sândalo. Nova Caledônia, não sei o que é Nova Caledônia, vou procurar. É um tipo de sândalo natural e de alta qualidade. Nossa, muito gostoso. Adicionando um aroma extraordinário que é considerado um ingrediente poderoso, limpo e marcante em uma comparação com suas madeiras irmãs. Sua presença amorosa é marcada na fragrância através do abraço sofisticado dessa madeira icônica, fazendo com que você nunca mais queira sair desse sonho. Meu bem! Olha, primeiro recebido da Avon. Superou minhas expectativas, meu amor. Muito bom. Muito bom. Avon Brasil, muito obrigada por ter me mandado. Fiquei muito feliz. Ai, muito gostoso. Eu sinto uma coisa meio coco. Não tem coco, eu jurava que tinha coco. Porque eu senti uma vibe meio coco. Então eu recebi essa fragrância. Ai, gente, desculpa. Eu queria ler a carta inteira para vocês. Eu fiquei bem animada. Ai, eu vou nem jogar a caixa fora. Vocês sabem que eu não sou apegada a caixa, né? Muito gostoso. Nossa! Perfeito. Eu comprei, gente, esse aqui da Natura, que é o novo humor, tá? Esse é o novo humor, festival de humor. Tem o feminino e tem o masculino. A Natura, quando me mandava, ela mandava o feminino e o masculino. Como a Natura não me mandou comprar, né? Com a maioria mesmo dos perfis da Natura ultimamente, aí eu compro só o feminino mesmo, gente. Não vou conseguir dar opinião sobre o masculino. Porque, né? Meu bolso dói. Então eu tive que comprar só um. Tive que escolher comprar só um. Então eu comprei o feminino. E vou falar um pouquinho para vocês do que eu achei dele. Vocês que me falaram que a Natura estava lançando o festival de humor, que eu não sabia. Vamos ver aqui que notas ele está dizendo que tem, tá? Está dizendo aqui que tem. Acordes olfativos exclusivos de captura traduzida. Maçã verde! Maçã verde, eu amo maçã verde. Tem maçã verde, tem abacaxi. Para, eu vou amar. Já sei que eu vou amar. Também tem mix de flores, pripioca. Gente, eu acho que eu vou amar. Olha que caixa linda. É uma das caixas mais bonitas. A combinação de cor, né? Roxo com verde. Para! Que se... Olha! Para! A saída dele não é doce, tá? Imaginei uma saída doce. Eu não sei porquê. Geralmente o perfume com maçã verde é fresco. Na minha opinião, de cara você sente essa vibe maçã verde. De cara. Eu vou borrifar aqui no meu braço, peraí. Delicioso. Gente. A linha humor parece que ela não é muito para mim, sabe? Eu sou apaixonada no meu primeiro humor, que é o vermelho. Gosto muito do humor próprio também. Que é o rosinha, que tem nota de cereja. E eu gostava bastante do humor de salto alto que eles tiraram de linha. O restante eu nunca me apaixonei, assim, sabe? Cara, que cheiro diferente, natura. Assim que você borrifa, parece que ele vai ser fresco. Você sente a maçã verde. Mas uma maçã verde fresh. Aquática. Depois entra nitidamente uma explosão de abacaxi. Uma explosão. Dá para sentir o abacaxi nitidamente. É um abacaxi muito diferente de todos os abacaxis que eu já senti, assim, sabe? Tem um fundinho bem azedo que não parece que vem do abacaxi. Parece que vem, tipo, de uma nota... Uma coisa meio verde. Eu não diria limão? Eu diria limão. Bem azedinho, na minha opinião. Maçã verde, abacaxi e limão. É o cheiro dele. Ai, muito bom. Agora surpreendeu, natura. Aquele frutado que faz salivar. Gostei muito, gostei muito. Na minha opinião, se resume a isso, tá? Abacaxi, maçã verde e limão. Na minha opinião, abacaxi e limão, muito mais evidente do que a maçã verde, que a maçã verde aparece mais no início. Mas bem bom. Gostei. E, gente, eu comprei esse aqui, ó. É... Ecos Capitiu. É assim que se fala? Capitiu, Capitiu, sei lá como é que se fala. Eu sei que vocês estão me deixando louca nesses Ecos. O pessoal tá falando muito... Ah, muito bom esse humor. O Ecos Andiroba, eu quero muito. Acho que eu nunca tive, não sei. Eu quero que eu tô falando aqui, ele espanta mosquito, nananã. Eu quero, porque o Ecos Pitanga, eu tenho, ele espanta mosquito real, mas... Eu achei ele muito forte, não consigo usar. Então eu queria o Andiroba, mas não vi na revista, só vi na versão pequenininha. E eu quero uma agora tal de pataqueira. Não sei se saiu de linha. Tô da hora de alguém falar desse tal de pataqueira, só pra me deixar com vontade. Muito bom. Cara, o Davon parece que tem coco. Eu acho que é esse sândalo, sério. Que tem uma vibe coco. Muito bom. Esse é muito cítrico, parece que tem muito abacaxi com limão. Me deu até vontade de tomar o suco. Amei. Nós vamos ver o Ecos Capitiu. Eu já conheço esse cheiro, só não me lembro dele. Porque eu comprei há muito tempo atrás e usei muito pouco. Na época, se eu não me engano, eu estava grávida. Então eu usei muito pouco. Ele é lindo, todo rosinha. E eu vou sentir agora, porque eu já não me lembro muito bem do cheirinho dele não, tá? Vamos ver. Gostoso. Ele é fresco. Mas parece que ele vai numa vibe pós-banho masculino. Não vai não. Eu achei. Totalmente unissex. Tem cheiro de pós-banho. Aquele cheirinho floral, assim, bem aquático. Parece que a pessoa acabou de sair de um banho bem geladinho. No calor, isso aqui faz sucesso, com certeza. Curti. Não amei, mas gostei. Agora vamos ver se eu consigo esse pataqueiro aí, que eu acho que não existe mais. Gente, muito bom. Esses dois aqui superaram, sério. E vamos ver se eu consigo esse andiroba também, que eu quero muito. E esses foram os novos da coleção. Fiquei muito feliz. Muito obrigada por ter me mandado. Avon, Natura. Vocês são maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.